Um, dois, três, três, dois, três, três, três! Mais uma vez! Mais uma vez! 20 de cérebro de gols! Minha voz e filha da bola! E também com esse esporte, os bichinhos conseguirem tirar a baleia já. E a a a a a a gente vai tirar a ela a ela é a truceira a lua a lua vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai a lua e o que vai te deixar a lua é a lua vai, 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 está lua e se eu aprendeu alguma coisa Eu aprendi que eu não lembro de jogar o lixo de maço, porque lá é a casa da balança, a Dina quase morreu, né? É, também! Os nossos amiguinhos, o peixinho, a empresa da Brasil, o povo do Marão e o seu futebol. E aí, gente! Vamos lá, vamos lá, gente! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá! 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 Vamos lá!